Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre Marlon Góes, o top da galáxia Nós vamos falar mais sobre ele logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo Que é o que eu amo fazer, então galera é o seguinte Muitos produtores amigos meus falavam Marlon, por que você não tem uma marca sua, uma marca nova Uma coisa que é sua, que ninguém vai tomar, entendeu? E você está usando assim um slogan, o top da galáxia Pode ser que você estore alguma música, algum CD e depois tenha problemas Então realmente eu pensei, né, comecei com os produtores com o lado jurídico Pois é rapaziada, no último fim de semana Marlon Góes surpreendeu a todos os fãs e seguidores Ao anunciar em uma de suas redes sociais, mas precisamente no seu Instagram Que não vai usar mais o sobrenome top da galáxia E em imediato os fãs começaram a falar diversas coisas E uma dessas coisas, alguns fãs estavam falando que Marlon Góes vai deixar de usar o sobrenome top da galáxia A pedido dos irmãos Mouras Mas será que isso é verdade mesmo? Como vocês sabem, Marlon Góes fez parte da banda top da galáxia Ali no ano de 2013 até os anos de 2017 Mas para você entender melhor, primeiramente Nós temos que falar um pouco da trajetória de Marlon Góes E logo depois eu vou explicar tudo o que está acontecendo neste vídeo para você Então é bom você assistir esse vídeo até o final Então puxa o banco, senta aí que lá vem um pouco da trajetória de Marlon Góes Ali entre os anos de 2010 para 2011, Marlon Góes, juntamente com seus empresários Criaram a banda Colé e Pan Uma banda de pagode baiano E por sinal, a banda foi um verdadeiro sucesso E Marlon Góes ficou conhecido em todo o cenário baiano A banda Colé e Pan participou de diversos programas de televisão E na época foi considerada por várias pessoas Como a melhor banda de pagode do interior da Bahia Se você viveu aquela época, comente aqui embaixo O que você achava da banda Colé e Pan Com Marlon Góes no vocal ali entre os anos de 2011, 2012 a 2013 E como eu estava falando anteriormente No ano de 2013, Marlon Góes saiu da banda Foi quando ele teve o convite dos irmãos e empresários Ricardo e Rafael Moura Para fazer parte da banda Top da Galáxia Onde ele ficou na banda entre os anos de 2013 até o ano de 2017 Mas foi no ano de 2015 que o sucesso chegou de vez para Marlon Góes Onde ele ficou bastante conhecido não só na Bahia e no Nordeste Mas quase em todo o Brasil Como eu falei anteriormente também Na banda Top da Galáxia Ele participou de diversos programas de televisão E fez participações em show de diversos cantores Que estavam bastante conhecidos naquela época Como Henrique Juliano Vingadora Neto LX E diversos outros cantores que eu poderia citar aqui para vocês Mas agora eu só estou lembrando desses aí E como eu falei anteriormente Entre 2016 para 2017 Eu não sei agora a data exata Mas foi entre esses dois anos aí Ele resolveu sair da banda Top da Galáxia Quando ele saiu da banda Ele voltou novamente para a banda Colé e Pan E ficou na banda durante sete meses E por desavença das ideias entre eles e seus empresários Ele resolveu sair da banda mais uma vez Foi quando ele recebeu o convite do empresário Rick Pimenta Para fazer parte de um projeto de uma banda de lambada Chamada Baila Desse Mas essa banda também não surtiu muito efeito E logo mais Marlon Gois saiu da banda E logo quando ele saiu da banda Ele criou o seu próprio projeto Marlon Gois O Top da Galáxia Em referente a sua ex-banda Porque como nós sabemos O nome Top da Galáxia é bastante forte no mercado Então ele mescou os dois ali Marlon Gois, o Top da Galáxia E é bom a gente ressaltar também Que o nome Top da Galáxia pertence aos irmãos e empresários Ricardo e Rafael Moura Tá aí uma suposta aí que eu vou falar para vocês Que vocês vão entender tudo Mas agora eu vou deixar o vídeo que Marlon Gois deixou lá No seu Instagram Falando que não vai mais fazer parte aí Fazer parte não Ele não vai mais usar o nome Top da Galáxia E está vindo aí com um novo projeto Um projeto dele mesmo Vamos ver esse vídeo Fala rapaziada Vocês estão bem? Marlon Gois aqui mais uma vez Para passar um comunicado muito importante para vocês Bom, nesse ano, 2020 Eu completei 27 anos de idade E são quase 10 anos de carreira Que eu vou fazer no final do ano Onde eu passei nesses anos Por três projetos Foram banda Koleipan Onde eu tive uma passagem maravilhosa Dentro do Paloa de Baiano Banda Top da Galáxia Onde eu tive uma passagem esplêndida Na Rochadeira Projeto do Rafael, Ricardo Moura e de Oliveira Grandes empresários Que eu admiro bastante E a Baila Dense Onde eu tive um projeto curto Um esquema meio diferente Com lambada Do meu parceiro Rico Pimenta Outro grande empresário maravilhoso Então assim galera Nesse tempo Eu saí da banda ano passado E fiquei alguns meses parado E eu sempre tive um sonho De criar uma marca minha Uma coisa minha mesmo Com algum sócio Que é o que eu amo fazer Então galera É o seguinte Muitos produtores Amigos meus falavam Marlon Por que você não tem uma marca sua Uma marca nova Uma coisa que é sua Que ninguém vai tomar Entendeu? E você está usando Assim um slogan O Top da Galáxia Pode ser que você História alguma música Algum CD E depois tenha problemas Então realmente Eu pensei Conversei com os produtores Com o lado jurídico E eu criei Uma nova marca Que vai chegar Com tudo no mercado Anota o que eu estou falando A voz Vocês já conhecem O swing Vai pegar Aguardem aí Que essa realização Vai chegar Uma nova marca Com Marlon No comando Esse projeto Esse sonho Que eu já venho pensando Há bastante tempo Vai ser realizado E eu conto com a ajuda De vocês Mais uma vez Para dar certo Primeiramente Deus Depois a galera Que curte o meu trabalho Meus fãs Contratantes Enfim Vamos lá galera Vamos para cima Beijão Pois é rapaziada Foi logo após Ele deixar esse vídeo Em suas redes sociais Que os fãs Começaram a falar Que foi os Mouras Que tinha pedido Para ele deixar o nome Várias pessoas Começaram a falar Diversas coisas E como o canal Emerson Weasley Trabalha com a verdade Eu fui até Marlon Góes E perguntei Se era isso mesmo Que estava acontecendo E ele nos afirmou Que nada disso Estava acontecendo Era só conversa De alguns fãs Um ou outro Estava falando isso E ele falou Que isso não tinha nada a ver E eu Emerson Weasley Selecionei Algumas hipóteses Que supostamente Aconteceu Para Marlon Góes Deixar de usar O sobrenome Top da Galáxia Já que é um nome Bastante forte No mercado Ou seja Uma das hipóteses É isso O nome top da galáxia É bastante forte No mercado Já que Em 2015 A banda Fez um verdadeiro sucesso Mas como O nome É bastante forte No mercado E como vocês sabem Eu falei também Anteriormente O nome pertence A Ricardo E Rafael Moura E até o momento Os caras Não falaram nada Desde 2018 Que Marlon Góes Vem usando aí Marlon Góes O top da galáxia Marlon Góes Como ele falou Anteriormente No vídeo Ele falou Se ele estourasse Com alguma música Ou algum CD Possa ser Que isso Lá na frente Ia causar Alguma treta Ou seja Na minha concepção Marlon Góes Pensou assim Lá na frente Se eu Gravar Uma música Ou algum CD E fazer sucesso Com certeza Os Mouras Vão querer Exigir Alguma coisa De mim Já que o nome Top da galáxia Pertence A ele Ou seja Ele foi Muito empreendedor Nessa parte E foi um pouco Esperto E se os Mouras Lá na frente Marlon Góes Por exemplo Fazesse sucesso E lá na frente Os Mouras Falasse alguma coisa Com certeza Os Mouras Ia ter razão Porque todos nós Sabemos que o nome Top da galáxia Pertence aos irmãos Moras E Marlon Góes Pensou como todos nós E resolveu aí Parar de usar O sobrenome Top da galáxia Indo nessa linha De raciocínio Ele fez muito certo Em tirar O sobrenome Top da galáxia Marlon Góes Parabéns por você Fazer isso Isso só mostra Que você É maior Do que o nome Não adianta Cantores Ficarem brigando Por sobrenome De bando Não estou falando Que Marlon Góes Brigou com o Ricardo E Rafael Moura Né gente Mas eu estou falando aí Porque nós sabemos Que tem diversos cantores Que ficam brigando Por sobrenome De banda Tal Gente O que vale É o momento Se você tem potencial Mesmo Para fazer a sua história Não tem o porquê Você está brigando Aí Por sobrenome De banda Então Com certeza Ele foi muito esperto E fez o justo Né gente Foi lá E tirou aí O sobrenome Top da galáxia Para criar A sua própria marca Que logo mais Aí Ele vai estar Anunciando E assim que ele anunciar Eu vou trazer Aqui para vocês E a outra hipótese Que eu selecionei Aqui para vocês Não sei que algum De vocês sabem Marlon Góes É um cara Que gosta muito De swingueira E o que parece É que esse novo projeto Que ele vai lançar Vai ser no pagodão Ou seja Ele está vendo Que a rochadeira Está embaixo E vai para o pagodão Mas aqui também Vai minha opinião Para Marlon Góes Marlon Se você estiver assistindo Esse vídeo Também vai minha opinião Minha humilde opinião Para você Eu não sei Que você também Está observando Com certeza Se você for lançar Algo no pagodão Você está vendo Que a rochadeira Está em baixa E que supostamente Também você Tenha observado Que o pagodão Também Deu uma boa Caída De alguns tempos Para cá A única banda De pagodão Que está fazendo Sucesso Na minha concepção É Léo Santana E Parangolé Mas também Na minha opinião Léo Santana Está mais para o lado Pop Do que Para o lado Do pagodão Léo Santana Eu comparo ali Com o Conchão de avião Que fala que é Que é forró Mas está ali Mais para o lado De um pop Eu acho que Léo Santana Se encaixa perfeitamente Nisso Então Marlon Góes É algo de você Repensar muito bem Em algo que você Vai criar E assim Não criar algo Para passar De repente Também você pode Analisar Se você tiver Uma história Em um gênero Você nunca vai cair Com certeza Se você também Lançar algo Na rochadeira Na minha concepção Vai ser praticamente A mesma coisa Também do pagodão Mas isso aí Fica uma questão De interpretação Sua e de você Que está assistindo Esse vídeo Para você Marlon Góes Deveria lançar Algo na rochadeira Ou no pagodão Comente aqui embaixo Pois eu vou estar Analisando O seu comentário Bom gente O vídeo vai ficando por aqui Foi só trocando Essa ideia com você E se você gostou Desse vídeo Como de costume Não se esqueça De se inscrever Em nosso canal Ativar o sininho De notificações De deixar o seu like Me seguir lá no meu Instagram Arruba a Emerson Islay Muito obrigado E eu espero você No próximo Tamo junto